Boa tarde a todos, me chamo Roberto, estamos aqui no grande lago da Cascalheira, olha pra vocês ver como um lugar lindo, belo esse lugar aqui é onde foram retirados caminhões e mais caminhões de areia para a construção da barragem da hidrelétrica usina de Jupiá e por isso formou-se esse grande lago a qual ele tem vários metros de profundidade, estamos aqui nesse sábado às 5 horas e 33 minutos da tarde pescando, a qual já pescamos alguns peixinhos, aqui está o meu irmão, companheiro na fé, também companheiro de pesca, estamos aqui, esse lugar se encontra alguns quilômetros da cidade de Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul, para quem não conhece Três Lagoas é uma das cidades a qual está sitiada duas fábricas de celulose, a Eldorado Brasil e também a Fibria e aqui estamos nesse sábado que Deus preparou para estarmos aqui, logo mais lá em cima, olha vocês vão ver daquele morro ali na beira dele existe uma trilha a qual os ciclistas, os motociclistas fazem trilhas dias aos finais de semana, como no domingo e quando tem disputa, campeonato eles estão ali. E aqui estou eu, chamo Roberto e estamos aqui, vou mostrar para vocês verem mais um pouco do local, ali ó, nessa direção do outro lado de lá, se encontra a grande represa da usina hidrelétrica do Jupiá, a qual ela é formada pelos rios Paraná, no grande rio Paraná e também o rio chamado Sucuriú. E é isso, estamos aqui, que Deus abençoe você que vai ver esse vídeo. Tchau. 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 Tchau.